Música 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 Vamos sair da praça Vamos para o Western Ball porque ontem também não conseguimos não conseguimos aceder exatamente porque estávamos a calções então hoje vamos repetir já tentámos repetir o Santo Sepulcro mas está muita gente e sobe às nove muita gente então desistimos, vamos mais logo no bairro judeu estamos no bairro judeu em Jerusalém e aqui a Arca da Aliança há umas coisinhas destas aí para vender de recordações claro em todos os bairros não é só neste aqui ainda está fechado eles estão a cumprir o Shabbat estamos a ir então para o muro das lamentações de novo que é algures ali em baixo que é um que é o que O que é isso? Então, já entrámos de novo, depois da revista, ali dos militares, já entrámos de novo aqui na zona do Muro das Lamentações, ali a cúpula dourada da mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, o Monte do Templo, como se chama também, mas hoje tem muita gente ali, para nós irmos pôr um papelinho lá no muro, para cumprir a tradição, no caso turística. Não sei, tem muita gente ali, mas vamos fazer um filmzinho, vamos filmar, vamos fotografar e já se vê, que nas mulheres tem menos. Vou em busca da Via Dolorosa, já comprei os meus sofá, comprei dois, um decorado com prata e outro prata. Eles dizem que é prata e outro decorado com pintura, muito bonitos, seja prata verdadeira ou não, são muito bonitos, pequenos. E a Fernanda foi para o quarto do hotel, porque está mal da barrilha, mas já fomos à farmácia, espero que ela... Espero que ela logo já esteja melhor, ainda temos a manhã, para voltarmos a fazer o que não fizemos ontem, e que ela não fará hoje, mas está a decisão a termos de jantar, damos cabo da bolha. Eu não resisto a filmar este colorido e este movimento dos sucos, não resisto. Eu vou em busca da Via Dolorosa, o senhor da loja onde eu comprei o sofá, deu-me em umas aplicações, e eu vou. Eu vou em busca da Via Dolorosa, e eu vou. Eu vou em busca da Via Dolorosa, da addiction, eu vou. Eu vou. Eu vou. Obrigado. a via dolorosa, tem aqui a estação 7, a estação 8 está por aquela ruinha, que eu até já tomo, foi a primeira que eu descobri, e agora vamos então recorrer a via dolorosa. A via dolorosa neste momento é um lugar de compra, é praticamente um suque, não tem muita diferença do suque que nós passamos ali, e é preciso estar atento para encontrar os lugares, os pontos das estações, a 8 e a 7, tem que estar atento, mas estou a percorrer a via dolorosa, sem a dona Fernanda, que está dolorosamente no quarto, mal da barrilha. A via dolorosa encontra-se atualmente, ali está outro ponto, deverá ser vocês, encontra-se atualmente no bairro muçulmano, que eu vou prosseguir. A via dolorosa, posto 5, o que significa que eu falhei a 6, passei alguns aí, aquele a 6, ali para trás, sem ter reparado, porque com as coisas penduradas, as rosas e tal, ok, falhou. Pronto, no tempo de Jesus Cristo, não era assim, não é? Posto 5. Estou aqui nesta espécie de cruzamento, e não sei para onde segue, a via dolorosa. Encontrei a 8, a 7 e a 5, falhou uma 6, dizem que é sempre para baixo, sempre para baixo, de a parte da move, mas até a 20, termina camina. Temor doceiro, mas o tempo. A 불�a da dormitore e o tempo acertou. Tome. 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 Enfim, já perdi a via dolorosa, estou até ali ao fundo, volto para trás e vou tentar retomar, porque só achei as casas 8, 7 e 5, enfim, as 6, cá entre as 5 e as 7, claro, mas eu não a vi, também com tanta loja. Já encontrei a esquita da Oaxa, mas o militar não me deixou passar, perguntou-me se eu era muçulmano, eu disse que não, disse bem então que só amanhã, hoje não podia ir. E agora vou em busca da porta do Damasco, e a via dolorosa perdia completamente, perdia completamente, mas vou em busca da porta do Damasco, Damasco's Gate. Ah, ok, a via dolorosa está aqui, o ponto 5, ok, eu tenho que me localizar para depois vir com a dona Fernanda, ok, eu vim daqui, eu vim daqui, depois para ir para, para ir para o hostel é para a esquerda, ok, venho dali, vir aqui, já sei, e depois aqui no ponto 5 da via dolorosa, virou à direita, e ali mais à frente, dá para ir para o Al-Aqsa. Agora vamos à porta do Damasco. Final, para o final, a via dolorosa continuava a ter esclare, eu fui para o outro, disseram-me aqui, eu passei o ponto 4, o Caio deve ter ido para o outro lado, porque eu sei como ir para o Al-Aqsa. Então, a via dolorosa continua para o outro lado, e a porta do Damasco também. e depois vou seguir o resto da via dolorosa. E a porta do Damasco será já ali alguns, então eu vou à porta do Damasco e depois vou seguir o resto da via dolorosa que há. Aqui será então a porta do Damasco, mas isto está tomado pelas vendas, isto é uma coisa impressionante, tudo isto é um, é um suco, não é, a via dolorosa, tudo. Oh, cá está, Damasco's Gate, Damasco's Gate. É um supermercado agora. Estou aqui no lado exterior, vamos dizer assim. o lado exterior da porta do Damasco, a panorâmica geral, a porta do Damasco é aqui, Jerusalém. Vamos voltar para trás e voltar para trás e voltar à via dolorosa para ir até ao posto 1. Já cheguei ao posto 4, 4, 3, 4. Vamos então atravessar aqui a porta do Damasco. Não sei se eu sei, mas, 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 já sei o que é assim... ...sai em cima de. O local de vendas do mercado. Muita gente, muito movimento. Já estou por dentro da porta do Damasco, isto é, só vendas, não é? E estou já a entrar na cidade de Jerusalém. E vou de novo, fui em busca da Via Dolorosa, ali um pouco mais abaixo, portanto, portas de Damasco, é isto, vendas, vendas, vendas. Vamos lá então procurar o resto da Via Dolorosa e neste caso o Princípio, porque tenho vindo ao contrário, da porta da Parada 8 para o Princípio. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro